Oi, gente bonita, bem-vindos ao Espírito Ocast, eu sou a Arlete Santamoro e esse aqui é o meu amigão. Oi, Matelios, pessoal, bem-vindos. Temos convidada hoje, né, Arlete? Temos, temos. Esse programa tá virando um sucesso, gente, porque tem gente vindo querendo participar, tem gente que a gente convida e fica toda feliz, então a gente tá, assim, com o coração transbordando de alegria pra receber aqui a Flávia Péter, que vai falar de bioenergia, olha que tema interessante, permeia, assim, só a nossa vida toda, não é, César? Demais, demais, demais. Mas antes de chamarmos ela, vamos começar com o que vai sair? O nosso recadinho. Claro, vamos dar os recadinhos. Você pensa o quê? Você vai passar impune pelos recados? Você vai ter que ter paciência de ouvir aqui. Primeiro recadinho. Já dá um joinha pra gente, pra ajudar o canal a crescer. Se você não gostar, lá no final você tira, mas já dá o seu joinha pra que você não esqueça de botar aí o seu curtir pra gente. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Compartilha esse vídeo com um amigo ou amiga que você acha que também vai gostar do tema. E comenta aqui, fala o que você tá achando, sugere um tema que você gostaria de ouvir aqui. A proposta desse podcast é trazer conhecimentos, principalmente pras pessoas que estão despertando espiritualmente, pra que conheça ferramentas, várias ferramentas, que a gente possa utilizar na nossa jornada, no nosso processo de autoconhecimento, na nossa jornada de evolução. Não é isso, Cezinha? Isso mesmo, pessoal. Então, venham conosco. E além disso, tá com o próximo recadinho. Se você sente no seu coração e não vai participar desse podcast, você pode participar desse podcast. É simples. Nós temos um quadro aqui que se chama Desvenzando a Sua Média, onde eu vou ver o Pará do Cidano e Arlete, adeus do tarô, pra jogar o tarô. Pessoal, ambos vão jogar com vocês. Olha que louco. Uma consulta gratuita. E vocês vão ficar loucos, sabe? Porque o feedback que a gente tem recebido, César, Arlen, que vocês viram a festa toda. Pensei, tira, pensei, tira. Como é que vocês fazem? Vocês vão mandar o e-mail pra gente, tá? Pô, deixa eu botar o e-mail aqui. Contato.espiritualcast.gmail.com Contando a história de vida de vocês, tá? Eu sou Arlete Scandamola, eu nasci em Joinville, eu me mudei pra São Paulo, eu faço isso, isso e isso. Queria saber sobre o meu caminho amoroso, sobre o meu caminho financeiro. A gente pode ser que o e-mail renda um programa de 40 minutos a uma hora. Então, por favor, caprichem esse e-mail, sabe, com um nível de detalhes, tá? Quanto mais detalhistas vocês vão, mais detalhistas nós seremos as nossas colegas fãs também, tá? Precisamos também do nome completo, do nascimento, se envolver outras pessoas com as mesmas coisas, tá? E fiquem tranquilos, nós não nos divulgamos os dados, tá? Encontraremos algum pseudônimo. E eu acho que é isso, né? É isso, meus amores. É isso. A outro recadinha, que nós continuamos com a agenda aberta, então, se você não quer essa consulta, aonde nós vamos mostrar a sua história pro Brasil inteiro, via YouTube, que pretensão, né, pro Brasil inteiro, mas você quer uma coisa intimista, focada, onde a gente vai conversando, e você vai poder expor as suas dúvidas conforme a consulta flui, é só marcar um horário comigo ou com o César, os links de contato também estão aqui na descrição do vídeo, e além dos atendimentos com o Tarô e Baralho Cigana, a gente trabalha com outras terapias, numerologia, radiestesia, mesas radiônicas, terapia de vidas passadas, o César é um bruxo que vocês não têm noção da capacidade magística deste garoto, então, vá lá e descubra aí todas as ferramentas que a gente pode expor pra você. Então, dito todos esses recados, bora chamar a nossa convidada, bora lá? Bom dia, Flávia, bem-vinda! Bom dia, obrigada! Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Que bom, nós estamos aqui ansiosos para bater um papo contigo, mas conta para a gente quem você é, como você descobriu essa coisa da bioenergia, enfim, vamos conhecer melhor. Bom, eu sou psicanalista, tá? Há 22 anos, e eu perdi ao longo do tempo, né, ao longo da clínica, que chegava um momento que eu comecei a patinar com o paciente, né? Como se o terapeuta não entendesse o que o paciente estava falando, o paciente não entendesse o que o terapeuta estava falando, então, aquilo dava uma estagnada. E, na época, eu tinha feito um curso de macroterapia. E eu comecei a perceber que, na hora que eu tocava as pessoas, elas começavam a trazer conteúdos psíquicos. Aí eu falei, né? Aí eu comecei a estudar. Aí eu fui estudar um pouquinho de Heist, que fala muito dessa coisa do, né, da courança que a gente tem, do nosso corpo, responder a conteúdos psíquicos. E aí eu comecei a estudar um pouco da parte bioenergética, da yoga. Comecei a ir a fundo nessa parte para entender o que esse corpo estava falando, né? Porque o corpo e a mente, eles estão conversando simultaneamente, o tempo todo. Por isso que existem as psicossomáticas, né? E aí eu comecei a perceber que cada lugar do nosso corpo, ele mantinha uma memória, uma memória psíquica. Então, o toque, por associação, ele... Eu estou colocando a mão, mas isso em qualquer parte do corpo, tá? Ele ia trazendo um conteúdo psíquico. E aí eu entendi que isso podia ser feito sem o próprio toque, só em movimentos do corpo. E aí o corpo, ele faz uma movimentação, né? Que são a movimentação do nosso chakra, né? Que vai trazendo essa energia até que chega aqui no nosso coronário e ela expõe. E ela sai, né? E ela expulsa. Ela vem como um conteúdo. Ela vem como uma memória. Ela vem como uma dor. Às vezes a pessoa tem a própria dor física. Enfim. E essa energia, ela vai fluindo. E é assim mais ou menos que funciona bioenergética. Através ou de toque ou de movimentos corporais, respiração. E aí você vai trazendo à tona todas essas memórias. É porque eu acho tão interessante, né? Eu sempre costumo falar. A gente tem uma ideia muito louca de que mente é uma coisa. Emoção é outra coisa. Corpo é outra coisa. Espírito é outra coisa. E por mais que a gente já esteja muito envolvido nessa coisa do terapia holística, do holístico, que é justamente você olhar isso como um todo, como as pessoas tendem, né? A ver separado. É não entender que a emoção vai refletir no corpo, que isso vai ter uma energia própria. E que quando você faz, por exemplo, uma terapia energética, as pessoas até entendem que vai vir, né? Sei lá, eu de alguma outra dimensão, essa energia vai entrar e vai interferir no meu corpo. Mas as pessoas... É difícil o conceito de que se eu mexer no corpo também vai interferir. Também faz o caminho inverso, né? Inverso. É porque, assim, na verdade nós somos um campo energético de baixo pra cima, de cima pra baixo. Então é de dentro pra fora, de fora pra dentro. É troca. A gente tá sempre trocando a energia da terra pro céu, de dentro pra fora. Então a gente tá sempre fazendo troca energética. Então, assim, eu não tenho como criar memória, ser um inconsciente que não é nada palpável dentro de um cérebro, na hora que você estuda uma... Você abre o cérebro, você não encontra o inconsciente, ou seja, ele é uma memória energética. Eu não tenho como ter uma memória energética se eu não tiver um corpo de energia. Né? Ela é tirada o inconsciente pra consciência. Mas não é tão inconsciente, a hora que você abre o cérebro e tem um espacinho ali pra ele. Né? É muito doido isso, né? Porque as pessoas têm essa ilusão, né? De que existe um pedaço físico ali que tá, onde tá, né? Guardadinho, que nem tem no computador algum lugar do disco. Isso. Ficou armazenado. Mas não é bem assim, né? A nossa memória é no corpo todo, né? É no corpo todo. É interessante. E aí, que tipo de situações ou sintomas você acaba trazendo pra bioenergética pra tratar? Então, geralmente, os tratamentos... Lógico, você vai percorrendo dentro de um fluxo de terapia, lógico. Você vai dentro de uma terapia convencional, da psicanálise e tudo. De repente, a gente percebe que parou ali em algum ponto, que aquela pessoa não desenvolve. E aí, então, a gente começa a acessar memórias corporais. Quando são casos mais graves, por exemplo, síndrome do pânico, algumas situações prós-traumáticas, aí a gente começa direto na bioenergética, porque daí a gente consegue já remover. E tirando isso mais rápido. Ou a pessoa começa a ter muitos sintomas físicos. Ai, eu tenho uma dor insuportável no ombro, uma bursite, que não sai, não sai, já fica no tratamento do mundo e não melhora. Então, vamos olhar pra esse corpo. O que ele tá falando pra você? Se não tá melhorando, é porque é alguma coisa psíquica. Apesar de que já existem estudos que comprovam que 100% das patologias são psicossomáticas. Começa na psique e desenvolve no corpo físico, né? Ou seja, começa na psique, começa na psique, eu tô falando tudo. A energia, a espiritualidade, os nossos talmas de vivência, então é o todo, né? Então, começa na psique e vai pro corpo. Então, depende da situação, depende do caso, depende da situação do paciente, o que ele traz, E o que ele quer tratar, aí a gente começa a acionar com a bioenergética. E vai muito mais rápido o tratamento, garanto. Não é? Porque aí desbloqueia aquele nó e é... E você sabe que tem relações por lugar do corpo com o tipo de situação? Não necessariamente, porque ela é migratória, tá? É como se fosse assim, eu criei uma memória, vai, eu tenho uma bursite, é um exemplo, tá? Eu não... Eu tô hipotético, inclusive. Ah, eu tenho uma bursite porque um dia eu apanhei da minha mãe. A pessoa associou ali aquela situação, a mãe deve ter batido no ombro, enfim. Só que daí o que começa a acontecer? Quando a gente começa a movimentar, talvez ela não acione essa memória agora. Essa dor vai passando pro outro lado, ela vai migrando do corpo. Olha que interessante. Seu inconsciência, ele não... Ele entra em mecanismo de defesa, ele não quer ser acessado. Então ele vai... É como se fosse assim, a dor vai fugindo pra você não ir... Você vai tendo que ir atrás dela. Ai, não, eu não tô mais sentindo a dor aqui, agora eu tô sentindo dor na barriga. Então vamos na barriga. Agora eu não tô mais na barriga, agora tá no joelho. Então ela vai migrando. Até uma hora que sai. Até uma hora que... É como uma perseguição. Ela emerge. E aí... É. É, mas sabe o que eu acabei lembrando também? A gente vê como um dos sintomas da obsessão ou do magismo, tá? Quando a pessoa tem realmente uma... E aí nós estamos saindo um pouco da tua área, né? Da psicologia, da terapia, indo um pouco aí mais pra... pras questões energéticas e espirituais, né? Que aí vai remeter também uma abertura pra ter essa crença ou não, né? Cada um que vai entender aí da forma que quiser. Mas a gente vê isso acontecendo o tempo todo e a gente entende que existe um fundamento muito sólido. Mas quando as pessoas estamos sob uma influência de obsessão ou de magia, um dos sintomas é a tal da dor que anda. Então eu tô com dor de cabeça, amanhã eu tô com dor no braço, amanhã eu tô com dor na costela, daqui a pouco a minha perna que tá doendo, e todo dia essa dor tá num lugar e não acha causa médica, né? E o que, na verdade, é a mesma coisa, porque a espiritualidade trabalha no mesmo lugarzinho. Eu sempre falo, eu sempre falo pro meu paciente, nós somos um quadrante, nós somos corpo, mente, espírito e intelecto. Um está completamente interligado ao outro e um não funciona sem o outro, né? Então, só que assim, quando a gente tá falando de uma memória, a gente tá falando de dentro pra fora. Quando a gente tá falando da espiritualidade, a gente tá falando de fora pra dentro. Isso significa a mesma coisa, o sintoma que o teu corpo vai, porque o teu inconsciente é o mesmo, o campo psíquico que vai trabalhar é o teu inconsciente, a espiritualidade trabalha no teu inconsciente, por isso você só sente, mas não entende, porque tá no teu inconsciente. Então, é a mesma coisa, os sintomas, eles vão migrando, só que talvez a causa não seja de dentro pra fora, e sim de fora pra dentro. Fora pra dentro, mas é bem, é bem similar, né? Essa questão da energia. César, você ia falar alguma coisa que você ficou empolgada e acabou falando? Falei, nossa, tô com dor de cabeça há três dias. Falei, já vou utilizar o podcast. Com certeza, né? Tô com dor de cabeça há três dias. Já tomei de dor, na primeira, estou vivendo a baritona. É uma dor se portar e o novo fator não passa. Eu poderia usar essa bio-enend pra tratar essa dor ou descobrir a causa dessa dor? Pode, claro. Claro que sim. Pode sim. O que eu poderia fazer aqui? Eu tô aqui em casa sozinho, tô com esse negócio. O que eu poderia fazer pra tentar entender essa forma de cabeça? Primeiro, você pode começar através de respiração. Você pode fechar os seus olhos, se concentrar, tomar consciência do seu corpo, sem cruzar perna, sem cruzar braços, tomar consciência do seu corpo. Geralmente, a gente faz sentadinho como se estivesse bem ereto, tá? Com as perninhas pra fora, sem cruzar. Então, começa a respirar. Inspira pelo nariz, expira bem forte pela boca, como se você estivesse tirando todo o teu ar de fulgão e toda a sua energia negativa de você. Bom, vai começar a respirar até que você vai entrar num relaxamento. Lávia, essa questão de não cruzar é por conta do fluxo energético mesmo? Por conta do fluxo energético, porque trava. A hora que você cruza, você trava ali naquele ponto, tá? Então, depois eu tenho que começar a colocar a intenção, respirar pensando na dor, onde tá a dor. A minha cabeça tá doendo, então tá. Você vai perguntar, se perguntar, por que é que a minha cabeça está doendo? Respira, respira. Provavelmente, a sua cabeça vai começar a diminuir a dor, porque aí você vai começar a te dar uma interventilação, talvez você vai começar a ficar um pouco tontinho, o que é a parte que a gente quer chegar. Porque é a hora que a gente começa a entrar em auto-hipnose e a gente consegue acessar as memórias, né? Então, aí talvez ela migre, aí você vai perguntando, vai percorrendo ela. Vai, foi pra um braço. O que que esse braço tá significando? E vai puxando, e vai indo até uma hora que vai vir. Mas dá pra fazer em casa um pouco. Que interessante, né? Você falou de auto-hipnose, e é isso, né, gente? A gente pensa na hipnose, às vezes, como uma coisa tão maluca, né? Porque a gente vê nos filmes, né? O pessoal com o reloginho na cara. Agora você vai dormir. nervoso, onde o cara come cebola pensando que é maçã, sai imitando galinha e depois não lembra de nada, né? E não é nada disso, né? Esse estado de auto-hipnose que a gente fala é só isso, né? Tá com a respiração, vai relaxando e vai entrando em conexão com áreas, né? Com emoções, expandindo, de certa forma, a sua consciência, porque você vai tomando consciência do que tá também mais... na primeira camada ali, né? Do inconsciente, vamos dizer assim. E você vai em contato, né? Trazendo pra consciência. Muito interessante. E a hipnose mesmo, ela te deixa com memórias, porque a ideia é justamente essa, você acessar o teu inconsciente, ou seja, você abaixar a sua frequência consciente pra acessar o inconsciente, só que a ideia é trazer pra consciência, então não tem nada que ficar... Ai, não lembro. Não. Você lembra. Tem que lembrar, senão pra que que vai valer sua hipnose? É, tem que trazer, né, esse conteúdo pra aqui e agora, né? Pra cá. E aí você acaba vivenciando isso no consultório. Você tem, assim, algum caso que você realmente acha bem legal, assim, o resultado que a bioenergética trouxe? Tenho. Essa daí, eu falo que é o meu case de sucesso. A menina, ela tinha 130 quilos quando chegou no consultório, ela tinha medo, ela queria, mas tinha medo de fazer bariátrica, né, e ela já tinha tentado todas as dietas possíveis, imagináveis, feito todos os tipos de tratamento, tomaram tudo, quanto é medicinação, ela perdia peso, ganhava peso, perdia peso, ganhava peso, perdia peso, ganhava peso. E aí chegou uma hora que a nutricionista dela virou e falou assim, olha, faz uma terapia, porque não tem mais o que a gente fazer, você tá fazendo a dieta correta, você tá fazendo... e não adianta, você não perde peso, por alguma razão tem aí, eu acredito que seja emocional. E ela veio. Bom, enfim, começamos a terapia e tal, e terapia vai, terapia vem, terapia vai, terapia vem, e eu percebi que a gente não tava evoluindo muito, ficava muito superficial, aquela coisa superficial, ela era uma mulher casada, tinha um filho pequeno, era professora, etc, ficava sempre naquela conversinha, aí um dia eu virei e falei assim, vamos ver que o corpo dela tá represando tanto aí, que me magnete, de jeito nenhum, solta. Bom, aí começamos a fazer a bioenergética, a bioenergética, isso foram as quatro sessões, na quarta sessão, essa mulher me caiu um choro, e ela lembrou, ela tinha sido abusada por um tio, quando tinha oito anos de idade, e ela tinha armazenado a informação de uma maneira inconsciente, ela não lembrava, de jeito nenhum, e aí ela conseguiu trazer essa memória, essa mulher passou de 130 quilos pra 65 quilos, naturalmente. Aí ela foi emagrecendo sem, sem a bariátrica, e teve acompanhamento nutricional, tudo mais, claro, né, mas ela tem os 65 quilos, tá a coisa mais linda, fez um book, outro dia me mandou as fotos, tá a coisa mais linda. E aí recebeu essa memória, olhou pra essa memória, e teve... Mas você sabe que isso tá acontecendo na minha vida também, essa coisa do emagrecer devagar, e conforme vou cuidando do emocional, mas foi muito interessante, porque eu trabalho com terapia de vidas passadas, eu andei acessando algumas coisas, que eu acessei no lugar de que eu tinha muita raiva, e não tinha consciência daquela raiva. Tava muita raiva. assim, e aí eu até falei que o César, há uns tempos atrás, disse assim, olha, meu filho, eu abri uma fossa interior aqui, e o mau cheiro tá se espalhando pra tudo que eu acho. Mas eu sentia que eu tinha que deixar aquilo só ventilado, sabe, que não precisava ficar aqui, nem alimentando aquela raiva, ele falando, é mesmo, que só rá, só rá, só rá, mas só tá consciente daquele sentimento, e ele foi passando, sabe, foi passando. Teve um dia que eu não sei se foi alguém, se foi meu ex superior, se foi uma intuição, o que que foi que falou, fez assim, agora você vai emagrecer. E eu comecei mesmo nesse processo de começar a emagrecer, sabe, muito devagar, porque eu não tô fazendo nenhum esforço no sentido disso, né, eu tenho, tento ter uma alimentação regrada, que tem uma tendência a engordar, então tem que cuidar, mas não tô de dieta, assim, ah, não comi ontem, eu fui na casa do amigo, que eu levei um bolo, todo recheado, comemos um bolo, sabe, não tem essa neura, e também nem tô numa rotina de exercício tão forte, né, mas tô assim, todo mundo que me vê fala assim, você emagreceu, tô até com medo de falar aqui e engordar. Olha que besteira, né, mas é assim, que o que a gente toma consciência não retorna, então, não é, não tem como desver, né, amém, o que a gente vê, exatamente, exatamente, eu acho que é isso, e é interessante, né, porque essa coisa do peso e da gordura tem muito a ver com a proteção, né, é interessantíssimo, mas o pessoal aumenta querendo sumir, querendo não ser vista, não ser notada, e era exatamente isso, o caso dessa paciente que eu te falei, como ela associou que se ela fosse bonita, ela seria abusada, ela engordando, as pessoas não a notariam, né, daí ela confia, porque por outro lado ela queria ser bonita, né, sim, aí criou um conflito, né, claro, e outra, aí chega até numa questão de saúde mesmo, né, que você, por mais que a gente aqui não tá falando, tá, gente, todo gordo, não é saudável, e alimentando gordofobia, ainda mais eu, que sempre fui acima do peso, sempre fui gordinha, e nunca deixei de fazer nada na minha vida por causa disso, tá, nunca, nunca deixei de paquerar o cara que eu era afim, nunca deixei de viajar, nunca deixei de usar um biquíni, nunca deixei de fazer nada, eu sempre pensei assim, eu só tenho esse corpo, então se eu quiser viver, vai ter que ser com esse, seja lá com menos que eu tiver, né, então não vou me privar da vida, porque eu só tenho esse aqui, eu tenho que usar esse, né, eu só tenho um sapato, você vai ter que sair com aquele, você não vai mudar, ou você não sai, se priva das coisas, você põe aquele, então é isso que eu tenho, é isso que vai, então sempre teve aí uma questão, nessa coisa pra mim também, com o corpo, com a imagem corporal, e etc, mas eu acredito, mas até bem resolvido, então longe de mim falar, né, mas a gente não pode negar, que o corpo grande, vai exigir mais do organismo, e vai estar muito mais propenso a doenças, então uma pessoa que está com 130 quilos, com certeza tem uma sobrecarga, para o sistema circulatório, para o sistema respiratório, para tudo, né, para o coração, para o pulmão, então tem uma questão de saúde, né, também. Quando eu estou com uma dor de cabeça, eu posso te fazer, de repente, fazer isso, daí, e ventilação, para trazer a consciência, essa dor, entender a causa dessa dor. Agora, para os nossos espectadores aí, nossos web espectadores, são palavras chicas, estão vendo aqui, no dia a dia, eu dou com dor de cabeça, quero tentar usar isso, para me trazer uma maior qualidade, uma maior consciência, eu consigo também utilizar a bioenergética? Pode, claro, pode. A bioenergética, vamos entender assim, quando a gente está falando de bioenergia, a gente está falando da biologia, o nosso corpo, né, então ela é a energia corporal, só que ela também é a energia do nosso ambiente, né, então assim, através do meu corpo, eu entendo o todo, porque lembrando que nós temos uma glândulazinha, chamada pineal aqui, que ela faz a troca de energia com o todo, com o universo, com a inconsciente, conversa com o inconsciente, através, né, de energia, a gente consegue acessar energias externas, espirituais, por exemplo, então naturalmente, isso vai bater no meu corpo, porque vai se misturar a minha energia, então, quanto mais eu conheço o funcionamento do meu corpo, mais eu entendo o que está acontecendo, sim, dá. É verdade, o corpo é o nosso veículo, né, de percepção de tudo, né, é o que faz a gente estar aqui, todos os sentidos, né, vem através do corpo e o energético também, né, Exato, especialmente o energético, porque na verdade, às vezes a gente fala assim, ai, estou tão angustiada, estou tão angustiada, nossa, me dando uma tremendeira, não sei o que, mas aconteceu alguma coisa, não, não aconteceu nada, começou do nada, começou do nada, não, alguma coisa aconteceu, não necessariamente com você, você captou uma energia externa, pode ser de uma outra pessoa, pode ser de um outro plano, não importa, é uma energia, aconteceu, só que é uma energia externa, não foi algo que necessariamente você tenha passado e criado uma sensação psíquica, mas o teu corpo captou a energia e ele te criou uma sensação. Ele se comunica através de sensações, né, e aí a César, Oi, fala César, desculpa, não pode falar, pode falar, não, fale amigo, por favor, eu te cortei, isso é o mesmo, sim, esse exercício, ele é o mais simples, porque o da respiração é o que a gente consegue fazer sozinha, enfim, tá, o que a gente pode fazer também são os exercícios de toque, você tocar o ponto, né, por exemplo, vai, eu tô com uma dor aqui no ombro, porque a gente vai orar a pessoa secando, ah, então aí você fica lá, vai massageando, o que esse ombro tá representando, pergunta, respira, massageia, em algum momento isso vai vir à tona também. Você pode fazer por movimentos circulares, começar a rebolar, né, pra mexer o chakra básico ali, imaginar uma energia subindo em forma espiral, atuar o topo da cabeça, tem diversas técnicas que dá pra usar, mas as mais fáceis de usar em casa é a respiração. E pra quem tá com um ataque de ansiedade, síndrome do pânico, é a respiração, aí tem que ser a respiração mesmo, tá, em contagem de quatro, conta quatro, solta quatro, inspira contando quatro, expira contando quatro, porque a hora que você concentra na sua respiração e na contagem, você deixa a ansiedade, porque você começa a se conectar no momento presente. É, porque você distrai a mente com a contagem, né? Então, a mente é uma coisa assim, na minha, né, pra mim ela é uma ferramenta, ela é o painelzão do meu computador, tá, e aí por trás dele tem todos os programas ali funcionando, mas a mente tá aqui, o que eu vejo. Então, você tem que distrair, porque ela não para. Então, a hora que você vai meditar, que você conta quatro, e conta quatro, e conta quatro, você dá alguma coisa pra ela fazer. Exatamente isso. pra ela se ocupar, ela tá ocupada com aquilo ali, ela para de ficar viajando e trazendo um monte de informação aleatória que vai gerando um luxo e uma ansiedade, né? Porque, na verdade, a ansiedade, o que ela é? Ela é, você tá ali na frente, é o futuro. A ansiedade, ela não é o teu sol passado, isso aí é tristeza, amargura, raiva, são outros sentimentos. A ansiedade, ela é o medo do futuro, ela é a ânsia pelo que está por vir. Então, assim, vamos viver o presente, então, a hora que a gente leva a vontade, a gente te traz pro eixo presente, você tá aqui hoje. Eu faço bastante essa técnica de respirar, contando quatro, segurar o pulmão cheio, quatro, soltar quatro, segurar o pulmão vazio, quatro, então você vai. Isso, eu já permiti. Você faz quatro e quatro, são quatro tempos de quatro. E isso é uma coisa assim, gente, é um instantinho, tu tá, sabe, conectado, relaxado, porque a mente tá distraída contando, sabe, aí você consegue mesmo essa sensação de estar no presente, acho fantástico. E aí a gente vai ver várias formas, então, da gente acessar essa bioenergia, né, aí você falou da massagem, você falou do movimento, da consciência, né, de você direcionar a sua consciência ali na respiração, na área do corpo. dá pra fazer também por hipnose induzida, que é você imaginar uma luz que vai andando pelo seu corpo fazendo tipo um scanner, e aonde estiver incomodando é ali que você vai parar, né, dá pra fazer diversas séries. E aí conversar com aquele incômodo, o que que você tá fazendo aí? Conversar com o incômodo. O que que você representa? Quem é você, né? O que que você quer falar pra mim? Fala, aproveita que agora eu tô prestando atenção. Agora eu tô te olhando, vamos lá. É muito interessante, né? E aí você traz isso pra técnica do consultório, e pra, e você tem algum curso, alguma coisa que também fala disso, Flávia? Como que é essa, essa coisa do teu trabalho mesmo, né? Tá, Bom, eu estou pra lançar agora em outubro ou novembro um curso, tá, de bioenergética. Na verdade são dois, um vai ser de regressão, de introterílio em vidas passadas, e outro vai ser de bioenergética. Eu só tô, é que eu moro no Rio de Janeiro, então vai ser aqui no Rio de Janeiro, ele é presencial, tá, não tem como ser online, porque ele é um curso que a gente tem que vivenciar, senão ele não foi. Então, pra quem tiver interessado, depois eu deixo até o contato aí, e pato direitinho. Você também trabalha com vidas passadas, porque eu tava aqui, é bom, primeiro, né, pessoal do Rio, olha aí a oportunidade, o link vai estar aqui, de contato com a Flávia, vá atrás, que vale muito a pena. E eu tava lembrando justamente de muitos casos que a gente vê na, na vivência e na literatura mesmo, né, da história das regressões das vidas passadas, de muitas repercussões muito rápidas no corpo, né? Sim, é a primeira coisa, né? Lembra ali que teve uma morte que cortou a garganta e a garganta pura, né? A libera, lembra? Primeiro ela começa a ter a sensação, né? Aquela coisa do, ai, tô sentindo um negócio aqui, depois que ela vai trazendo pra consciência, né? Então, a gente tá falando tudo. O corpo fala tudo, e é muito interessante quando esse bloqueio emocional é resolvido, como é rápido, o corpo responde, né? Sim. E às vezes a pessoa tá com uma amiga que você tá falando, essa amiga não, nessa tua paciente, que fez de tudo pra emagrecer e nada funcionava, a partir do momento que tirou a causa emocional e os métodos funcionaram, né? Sim, exatamente. Né? E eu tenho também o caso de uma pessoa que ela sempre tava com infecção de garganta, sempre ela tava com muito problema de garganta, e ela também grava vídeos no YouTube, e ela também dá cursos e aulas, então isso era um problema, e a gente fez um trabalho de... Acho que nem foi regressão, foi nem toda de regressão a caixa, e teve um momento que ela se enfocou, numa outra vida. E aí veio essa memória, e a garganta melhorou muito, assim, nunca mais ela se questiona, na verdade, vou até perguntar pra ela como que ela tá, porque aí ela falou que nunca mais... Não, aquilo passou e nunca mais a garganta nunca mudou pra... Porque traz pra consciência, né? Traz pra consciência, e é muito louco isso, né, Flávia? Que chega assim, você pensa assim, e eu acredito que também tem isso, né? Trouxe o trauma, ele tem que ser ressignificado pra que ele possa ser curado, né? Sim. Se for essa paciente, lembrou de um abuso na infância. Não é só o fato de lembrar, aí você como terapeuta, teve que ajudá-la a entender... Sim, aí a gente foi ressignificar, trabalhar o perdão, né, trabalhar que ela não teve culpa, porque normalmente quem é abusado, eles se sentem muito culpados, né, por isso que também ela engordou, porque ela era culpada, então ela não podia ser bonita, né? Então, aí vai trabalhar toda a questão emocional que vem junto com o tema, né? Mas o lembrar já é, sei lá, eu acho que é 70%, né? Da coisa. Sim. Exato. E depois, o que eu faço com a informação? Aí você vai dar um jeito com ela, mas enquanto eu não tenho informação, eu não tenho o que fazer. Esse é o problema, né? Né? E é muito interessante, eu fico o tempo todo pensando no Corpo Fala, no livrinho, sabe? Corpo Fala, você conhece, né? Você conhece que ele é famoso. E eu tô aqui tentando, e não tava citando, porque eu tô tentando lembrar o nome do autor, e é um dos fundadores, né, da linha da psicologia transpessoal, que é famosíssimo, e eu sou formada em transpessoal, e não consigo lembrar o nome da criatura, olha isso. Gravar podcast de manhã é isso. Cabeça ainda tá entrando em sintonia. Vazia. Cabeça amanhece vazia, e continua vazia até... Pois o midi. E é isso, minha gente. O que mais, César, que você quer saber aí da bioenergética? Eu acho que agora vou... Eu quero saber, eu vou mandar metade do privado pra ela, juntando com várias coisas, que eu não vou poder falar no ao vivo. Mas claro, eu acho interessante, só que eu acho que a aprofundada mesmo, tem que ser feito com o profissional, né? Porque eu acho que o acessar a memória é importante. Sim. Às vezes, só entender... E geralmente, o que que acontece? As pessoas começam a querer fazer sozinhas em casa, elas começam a ficar ansiosas. Ah, mas o corpo não tá respondendo. O corpo não tá respondendo. O corpo não tá respondendo. Ah, já fiquei, já puxei. Para com isso e larga. Então, assim, não surte muito efeito, porque é muito diferente de você estar acompanhado. Isso seja pra qualquer situação. Quando a gente tá fazendo acompanhado, a gente tem uma responsabilidade com o outro. E a hora que a gente cria essa responsabilidade com o outro, a gente começa a ter a responsabilidade com a gente mesmo. Então, se eu tenho alguém me acompanhando ali, eu vou fazer com calma e paciência, porque eu tenho que dar uma resposta, porque eu tenho alguém me esperando ali pra dar uma resposta. Então, eu não perco a paciência, eu não fico ansiosa, eu não fico de saco cheio. Ah, eu não quero saber mais. Porque a tendência no ser humano é, tipo, desistir, né? Ah, eu respirei e tem medo. O corpo não respondeu, então eu larguei mão. É verdade. A mesma coisa da própria resistência, né? O medo de olhar pra essa dor. E aí, e vai que responde, o que eu vou fazer com isso depois? Exato. Exato. Essa é a minha preocupação. Porque, por exemplo, me lembra uma constelação familiar, foi com você, inclusive. Logo de quando eu fui internado, porque eu me tundi do ano que não fosse. Como é que é isso, César? Foi verdade mesmo. Nós fizemos uma constelação pra ele, e ele ficou bem tenso, né? Claro, o depois deveria ter sido ressignificado, só que ele só me procurou pela constelação, ele não era meu paciente, então não dava usar ressignificado. E ele foi internado depois. Era pneumonia, né? Pneumonia. Pneumonia. A outra pneumonia, os pulmões são de nossas tristezas, amarguras, né? Aquela coisa totalmente mal digerida ali, né? Então, tudo que é muita tristeza, chancora, amargura, vai ficar mal. Exato. Por isso que é importante, tipo, bem o conteúdo, mas eu preciso de um profissional pra trabalhar esse conteúdo, pessoal. Então, busque um profissional também, porque às vezes pode vir algumas informações, você entrar em cadastro. muito bem, né? Bem capaz de demorar um processo. É isso. Quando a gente tem essa assessoria, né, de um profissional, é mais leve pra passar, né? Porque a gente tem uma orientação. A gente, ouvido na emoção, a gente não enxerga as coisas com clareza, né? A gente fica rodando. É, por isso que eu sempre falo assim, eu vou até dar um adendo, a gente até fala um pouco do assunto, mas eu vou aproveitar o gancho do César. Porque, assim, muitas pessoas só procuram pra coisas pontuais. Ah, eu quero fazer uma constelação. Tudo bem, a gente pode até fazer, só que assim, você não sabe o que vai vir. Então, você tem que depois ter um acompanhamento. Eu não sei como funcionam os registros arcásticos, mas eu imagino que seja, a pessoa também te procure por uma razão única ali, pontual. O registro acástico, principalmente, né? Porque é isso, você vai acessar as vidas passadas, as memórias passadas, a pessoa, mas aí não é a pessoa que acessa, sou eu. Ah, tá. Então, daí é tranquilo. Então, porque isso passa por um filtro, né? E existe entidades que cuidam desse trabalho. Então, é uma coisa assim, você vai me... Eu vou fazer uma captação da tua vida passada, eu vou te trazer uma informação, quer dizer, eu vou te contar o que eu vi. Né? Entendi. E mesmo quando a informação é algo muito pesado, ela não vem em forma de filminho de vida passada pra mim, ela vem em forma de símbolo. Então, às vezes, eu vejo umas coisas muito surreais, assim, no fundo... Teve uma vez, eu vi um fundo do mar, e aí caía lindo o fundo do mar, eu via... Tava dentro do fundo do mar, assim, no inconsciente do mar, né? Naquele marzão, assim, uma água limpa, aquela coisa linda. Aí eu vejo uma mulher morta sendo jogada na água, caindo assim, afundando. Aí eu fiz essa, você não querendo lá? Tá tão legal, você não querendo que eu vou lá olhar o fundo. Aí eu falei, não vou. Aí veio de novo. Se fosse replay, sabe, a mesma cena. É, né? Eu falei, vou ter que ir lá olhar o fundo mesmo. Aí, de novo. Aí eu falei, vou, né? Sabe, eu assim, tava curtindo tanto ali, sabe, aquela coisa, aí eu fui lá ver o fundo. Quando chega lá, eles me mostram essa pessoa que tinha acabado de ser jogada na água, já era uma caveira. Então, tinha a caveira ali, e tinha um baú do lado, esse baú novinho, 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 como se tivesse acabado de ser colocado ali, um baú, não muito grande, assim, mas todo brilhante e tal. E aí me daram perguntar, porque nesse meio, você, eu gosto de estar com a pessoa, porque às vezes acontecem situações desse tipo, que eles perguntam o que é pra lá, pediram pra pessoa escolher o que que ela queria. Tirar da água, se era a caveira ou se era o baú. E o baú realmente estava fechado, mas ele tinha a cara de que tinha alguma coisa muito valiosa, sabe? Eu tinha escolhido o baú. O baú? Eu também, eu também, foi a primeira que eu saí. Deixa aí essa coisa aí, morta. Pois ela escolheu a caveira. E aí, conforme essa caveira foi saindo da água, ela foi levantando, ela foi regenerando. Quando ela sai da água, ela sai viva e toda viva e toda feliz e saudável e bonita. E não era, tá? A mesma pessoa que eu estava atendendo. Era uma mulher também, mas era uma alegoria, né? Então, eles, quando eles... Então, provavelmente, o que acontece? As coisas que eles trouxeram eram muito pesadas e a pessoa não precisava viver novamente aquilo, né? Às vezes, uma morte muito traumática de outra vida, às vezes, uma injustiça muito grande que sofreu qualquer coisa. Então, eles dão de forma simbólica, assim como um sonho pode reorganizar o inconsciente e processar alguma coisa, eles trazem esses simbolismos e, às vezes, pede a participação da pessoa. E nisso, está mexendo numa caixa, que é o quê? O inconsciente. Então, as coisas estão sendo colocadas em uma ordem, estão sendo curadas. E esse também foi um caso que tinha causa física. Essa moça, ela estava com uns processos de coceira na pele semelhante à sarna e que ela não conseguia curar. Então, ela estava com uma coceira, assim, no peito, muito intensa, escamava, incomodava muito e tinha uma dermatite. Então, ela teve que procurar em função disso. E aí, e aí, essa coisa dela, ela sentiu muito forte como se ela tivesse retomado algo da personalidade dela que estava morto ou escondido, como se ela tivesse trazido uma força que ela tinha jogado lá no fundo, sabe? Ela sentiu assim. Oi? Essa caveira, de alguma forma, era um resgate. Era um aspecto da personalidade dela que ela tinha matado. Era um dono, um talento, uma característica que, de alguma forma, ela enterrou porque, em algum momento, ela achou que era feio ou foi criticada. Eu não sei o que era. Eu não parei para sentir, não perguntei. Eu poderia ter perguntado ali na hora para os mestres ou a caixa o que ela significa. Eles queriam me falar. Mas, na hora, você está tão engolida para o processo, você está tão entregue e não me ocorreu. Não tem esse lado racional. Tudo parece muito certo naquele momento. Sabe? Você se entrega no fundo, você está tudo certo. E aí, até dá raiva, às vezes. Você está com um monte de questionamento. Agora, eu vou entrar na caixa e vou perguntar tudo isso. Aí, você entra na caixa. Quando você entra, lá está tudo certo. Aí, você fala, eu não tenho mais dúvida. Está tudo certo. Aí, você volta e você não traz, sabe? Você volta um pouco depois, né? Mas eu vou, caramba, esqueci de perguntar todas as coisas que eu ia perguntar. A coisa é bem... É uma sensação de plenitude que está tudo no lugar que as dúvidas simplesmente sobem. Está bem certo. Tudo bem, né? É. Mas, quando eu estou acessando a caixa, tudo que eu pergunto é respondido imediatamente. Então, qualquer parte do processo que eu invoco, assim, que eu falo, o que é isso? a informação vem de imediato. É muito louco. Parece que você está mesmo com um guia turístico do teu lado, sabe? Falando, é isso, é isso. É fantástico. A caixa é um negócio incrível. E aí, ela teve realmente uma coisa de muito resultado. Agora, eu não tenho esse hábito de acompanhar a pessoa depois, porque é isso. A pessoa tem que procurar por um assunto específico. Essa, porque eu tenho, essas duas, que eu citei, como são pessoas que eu tenho relações além de paciente, também de amizade, então são pessoas que eu tenho retorno. Mas eu já estou mudando isso, eu já estou começando a marcar uma consulta com as pessoas depois de 15 dias. Para dar aquela checada, está tudo bem, se ninguém vai ser internado, né? É. Porque como é que você está lidando com isso? Porque é muito essa coisa que você está falando. Mexeu no corpo, mexeu na memória, mexeu em qualquer coisa, o conteúdo emerge. E aí, a pessoa, naquele momento, às vezes, não entende muito bem. E fala, não, está tudo bem, entendi. Só que depois essa emoção vai processando nos próximos dias, né? Então, eu estou, em algumas vezes que eu sinto essa necessidade, eu marco, eu marcando uma sessão depois para dar uma conversada ali para ver como é que está e tal. É justamente isso que eu ia falar, né? Para, tipo, inclusive para os próprios profissionais da área, porque agora está aparecendo um monte de constelador, um monte de coisa, né? O tempo todo, você entra em rede social, tem todo mundo de constelador agora. Só que, gente, não é só constelar, tem que entender depois que o paciente, a pessoa que está ali, né? Ele vai ficar bem, porque não adianta eu mexer em todo um campo energético e aquela pessoa não conseguir processar. Exato. Então, né? Oito dias no hospital internado. E isso serve tanto para quem procura constelação quanto para quem constela. Então, é só para a gente começar a ter um pouco mais de consciência. Eu trabalho com a gente mais de um ano e eu nunca tinha visto. Não só constelação, né? Todos esses processos tem muita coisa que vem, né? Eu entendo algumas, tipo, as mesas radiônicas são coisas que acontecem muito ali o inconsciente. Então, raramente depois de uma mesa radiônica vem conteúdos de memória que você precisa tratar com a consciência, que a mesa é realmente algo voltado para o energético, né? Sim. Então, muitas vezes ela não precisa passar, ela vai tratar aquilo que não precisa passar por esse filtro de consciência, né? Então, ela vai tirar a energia que eu estava falando. Cada vez que a gente tem ali um trauma acaba acumulando a energia em algum lugar do corpo, né? E você vai mexer o corpo, essa energia vai ser mexida e isso vai refletindo e vai trazendo para a memória da sua consciência. A mesa vai lá e só dilui a energia. Então, ela ajuda a gente a dar o salto, mas nem sempre precisa passar pela consciência, porque na verdade nem tudo precisa passar pela consciência. Viu, gente? Sim, às vezes é só uma coisa muito pontual, né? Quando a gente não está falando de coisas muito profundas, né? Que ficou extremamente armazenado ali, que a gente tem que tirar a força mesmo, aí outros recursos são muito rápidos e práticos, né? E nessa tua experiência com a bioenergética em consultório, você percebe isso, que nem tudo passa pela consciência, que muita coisa simplesmente desgastou aquela energia que estava acumulada e eu vi dar o alto normal. Exato, porque, por exemplo, às vezes a pessoa fica assim, ai, eu estou me sentindo angustiada. Aí, tá bom, então tá, vamos respirar, vamos não tirar essa angústia, né? Então, joga a angústia para fora, ela respira, porque joga para fora. A gente, às vezes, nem precisa acessar o que ela estava angustiada. Ela fala, eu queria se sentir melhor. Aí, eu já resolvo nem voltar muito, porque, às vezes, acontece só, brigou no trânsito, ficou cansada, está dormindo pouco, às vezes é uma coisa tão do dia a dia, do dia a dia, do dia a dia, que ela foi tão angustiada e aquilo saiu, então tá ótimo, vamos parar por aqui. Não precisa continuar. Agora, se ela falar assim, olha, geralmente eu continuo quando começa a ser algo migratório. Quando está migratório, a gente vê que é mais profundo o inconsciente, o doente está entrando em mecanismo de defeito. Quando o negócio sai logo de cara, se saiu, deixa assim. Nem tudo a gente vai ficar tomando consciência o tempo todo, né? Sim, sim. E isso é uma das coisas muito legais da bioenergética, de trabalhar com o corpo, porque é tudo muito prático e é também confiar muito nos nossos mecanismos de cura, de regeneração, né? Porque assim como a gente tem, eu acredito muito nisso, que assim como quando a gente faz um cortinho, a gente tem um mecanismo automático que vai lá tentar cicatrizar e curar aquele corte, né? que vai, o teu próprio corpo vai lá e tenta estalucar, entrou uma bactéria, os teus glóbulos brancos vão lá tentar combater, então teu próprio faz isso automaticamente, né? Você não precisa estar ali pensando, vai lá, glóbulo branco, pega essa bactéria, pega ela! Ele vai e faz. A mesma coisa na psique também, a gente tem mecanismos que vão tentando fazer a gente se organizar, né? processar os próprios sonhos que a gente estava falando como coisa, a gente está inconsciente, a gente está dormindo e a psique está lá tentando arrumar a casa, né? Arrumar a babunça que a gente faz durante o dia, ela vai lá para xingar, xingando a gente. E é por isso que serve o sono, né? Para a gente poder reorganizar o inconsciente, né? Para a gente parar de dar informação, porque claro que a gente está acordada, a gente está o tempo todo vendo, fazendo, então a gente está dando informação, para a gente parar de informação para ele poder se reorganizar. Sim, porque senão para processar tudo aquilo, né? Exato. Então, da mesma forma a gente tem mecanismos, né? Que vão cuidando disso, que nem tudo precisa ser essa coisa da super consciência do ego ali, mas tem coisas que tem, né? Que ser ressignificada. Tem coisas que precisam ser ressignificadas e aí fazem ressignificar com a consciência. Coisas do dia a dia, isso aí não, são coisas do dia a dia, né? Então, né? A gente tem também filtrar o que é o que, né? Com certeza, né? Bom, gente, amei esse papo aqui. Acredito que vai ajudar muita gente a saber, né? Dessa ferramenta. Os contatos da Flávia vão estar aqui na descrição do vídeo, né? Então, para você... E você atende online na psicoterapia? Atendo... Não, atendo online, tá? Inclusive, com o Bioenergética também atendo online. Eu só não atendo constelação familiar online. Eu só atendo constelação familiar presencial, tá? E normalmente é em São Paulo que eu faço as constelações. E o resto é tudo online. Então, pode deixar o meu contato. E os cursos, né? Também vão ser presenciais. Ah, os cursos são presenciais aqui no Rio de Janeiro. Então, fica aí o convite para vocês. Se vocês ainda estão em contato com a Flávia, o link está aqui na descrição do vídeo. E, amiga, super gratidão. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite e pela oportunidade aqui de explicar um pouquinho, né? Do que é esse universo todo da Bioenergética. Tem certeza que muita gente vai entender aí esse mecanismo como algo muito bom, né? para si. Então, é isso, meus amores. Obrigada. Deixar aqui o link, hein? O curtir. Valeu a pena, hein? Bora. Obrigada, joinha. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.